Música Nós estamos na Seção São Miguel, em Francisco Beltrão, para conhecer um lugar repleto de memórias. Aqui viveu a Nona Maria Macari, uma pessoa muito acolhedora, dedicada à família e de personalidade forte. Em 1953, os agricultores Maria e Basílio Macari saíram de Santa Catarina para construir uma nova vida. Junto com seus primeiros filhos, o casal veio morar nesta propriedade rural, no sudoeste do Paraná. A simples casa de madeira, cor de rosa, se tornou o lar dos agricultores. Aqui, construíram laços, tiveram dez filhos, netos, bisnetos e até tataranetos. O lugar que mais acolheu a família, inclusive os amigos, foi a cozinha. Em volta da mesa, aconteciam os encontros, conversas e as boas risadas. Como bons descendentes de italiano, tudo isso acompanhado de um bom café e mesa farta. O costume de juntar a família para este momento de confraternização continua até hoje, mesmo após a partida do casal. Seu Basílio aos 92 e Dona Maria aos 97 anos. O café da Nona Maria agora também está aberto ao público, trazendo a mesma hospitalidade e sabor para todos. Para os filhos Iracilda e Moacir, esta foi uma forma de manter viva a memória dos pais, já que cada cantinho da casa tem uma parte da história da família. E a gente resolveu manter a memória dela, continuando com o café de sábado à tarde. E posteriormente veio a ideia do café colonial, que está sendo tocado pelo grupo, pelos filhos. As noras, os sobrinhos nossos, netos dela. A Edna, que a gente se fala que é o nosso anjo da guarda, que cuidou da mãe até o último dia dela. Quem fazia o café até o nono ir era o nono, o nono Basílio. O nono Basílio fazia o café no sábado à tarde e era religiosamente, todo mundo tinha que vir tomar o café. Quem não viesse tinha que explicar durante a semana o que estava fazendo no sábado, que não veio tomar o café do nono. Um dos motivos de manter essa casa assim é por causa disso, porque daí quem vem de fora, os irmãos que vêm de fora, eles têm aonde se hospedar, que é a casa da nona. E é com a casa cheia que os filhos da nona Maria e do seu Basílio pretendem seguir daqui para frente. A intenção é receber grupos de pessoas para saborear um café colonial, sempre aos sábados. Os agendamentos podem ser feitos pelas redes sociais. Café Colonial Nona Maria. O cardápio é vasto. A gente serve, vamos por partes, a gente serve no café, vamos lá, o café com leite, sem leite, chá. O chá é feito com frutas, abacaxi, maçã e laranja. A gente serve suco de laranja, suco de pocã, suco de vinho. Aí tem os doces, bolo de chocolate, toalha felpuda, o rocambole, bolo de cenoura, o bolo de paçoca, as bolachas tradicionais. Inclusive a bolacha da nona é sagrada. Aí a gente serve salame, copa, queijo, pastel, bolinho de arroz, polenta temperada e polenta simples, sapecada na chapa. Ovo batido, toresmo, geleias, geleias de morango, geleia de maracujá com manga, morango com pimenta, nata, mel, melado, requeijão, ovos mexidos. O mínimo de pessoas, dez pessoas, a gente já faz o café. Aí a gente vem, tipo, quinta, tarde ou sexta, a gente vem aqui e prepara todas as guloseimas, é tudo preparado aqui e no sábado a gente serve. Além do café, quem visitar a propriedade da família Macari também pode conhecer um pouco da rotina dos filhos que ainda vivem aqui. Como é o caso do seu Moacir, que ainda houve boas histórias e curiosidades. Como nós morávamos em 14 pessoas aqui, o pai e a mãe, os dez filhos e o nono e a nona. Então, na parte de baixo, era o quarto da mãe e o quarto do nono e tinha o outro. E os filhos todos, para nós é sobrado, né? Todo mundo fala só, mas para nós era o sobrado. Aí, apiazada, todos lá em cima, dormiam lá em cima. E nós temos mantido até hoje, né? Que todos os quartos, cada quarto tem sua cama. Que era a cômoda do nono e da nona, né? Dos pais do meu pai. Ah, dizia a nona, a nona, minha avó, né? Que aquela aí era a cômoda do enxoval dela. Então, se imagina isso aí, deve ter mais de 100, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Já pensou se todo mundo conseguisse chegar aos 97 anos? Então, acho que a gente tem que agradecer por ela ter ficado aqui 97 anos junto com a gente. Porque ela sempre dizia que ela queria viver 100 anos, né? Ela sempre fala, eu quero viver 100 anos. Faltaram três, né? Mas quase, quase chegou. E meu pai também, ele foi com 92. E também, a gente tem que agradecer por ele ter ficado aqui 92 anos. E ele trabalhou até os 90 anos, sim. Sem problema. Sem problema nenhum. Tchau!